Falando de moda, aqui na Louvre hoje, pra contar que a loja toda tá com 50% de desconto em 10 vezes. E a gente fazendo um delivery com super carinho, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em te levar a coleção pra você dar uma olhada super sem compromisso. Separei aqui umas peças pra fazer um delivery pra uma cliente super especial. E vou dividir aqui com vocês. Separei essa calça jeans super bacana, da Fórum, tá linda, veste super bem, um corte anatômico, chega na cintura, minha cliente vai amar o corte dela, a flare, essa estonagem é super bacana. E, gente, de 369 por 184 em 10 vezes de 18. Olha esse moletom da canal, super bacana, muito bonito o corte, quentinho pra essa época agora, de 369 por 184 em 10 vezes de 18. Esse cropped também, curtinho, de veludo, manga curta, super quentinho. Adoro esse, esse eu tenho dele de 259 por 129 em 10 vezes de 12. Olha, compus com esse short, muito bacana, clochado, fica incrível no corpo. Ele de 299 por 149. Separei também esse moletom incrível, gostoso, flanelado, quentinho, de 199 por 10 vezes de 9,80. Pra compor ele, essa calça linda, a gente chama de jogging porque ela é bem esportiva, vem com esse elástico na cintura e no punho do pé também vem com esse elástico, que fica muito bacana pra usar com tênis, com sapatilha, muito confortável pra essa época, né? E vai que ela tem uma situação mais despojada, uma life em casa com o marido ou com o namorado. Olha só, que calça incrível, uma estampa exclusiva, muito bacana. Essa calça de 499 por 2,49, 10 vezes de 24. Vou mandar também esse body, ela vai adorar. Muito, muito bacana, veste super bem a sombrerinha, daquela alongada pra gente ficar mais magra. Incrível de lindo. Esse body de 2,99 por 1,49 em 10 vezes de 14. Eu acho que acertei em cheio, tomara que você goste. Esse é o nosso delivery, feito cheio de carinho pra você. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, do nosso Instagram, do nosso Facebook, do nosso WhatsApp. Segue aí na tela todos os contatos da gente. E além dessa modalidade, a gente tem também o drive-thru. Da mesma maneira, você entra em contato com a gente, a gente separa as peças com todo carinho e você passa por aqui pra pegar. Lembrando, a gente tá na João Penteado 742. Os nossos telefones estão aí disponíveis. E a loja toda, a Louvre toda, com 50% de desconto em 10 vezes. Só esperando por você.